Porquê que escolheste a ela e não a mim? Tu és desagregação, és manipulação, arma dos oportunistas, sustento dos ignorantes. Revelaste outros perigos que não existiam antes, quando Jesus profetizou contigo há mais de dois mil anos. Muitos ficaram atreídos, Cristo era cativante, Maomé também pregou contigo e deu à luz muçulmanes. Tu criaste o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, fundaste todas as religiões. Eu generalizo, sempre engrandeceste europeus e suas vitórias e escondeste a barbárie que fez África virar colônia. E não aceste homens de deixar a América sem memória, foste tu que escreveste os nossos manuais de história. Pois para legitimar as ações de neoliberais, vens chegarada em jornais, rádios e telejornais. Por isso 90% do nosso povo são invisuais, programados como se fossem inactos mentais. Eu vejo a gratidão que têm por ti esses políticos e como desfilam contigo sem valores, sem princípios. Como te usam nos tempos de antena e em conícios, és tu que faz eleger os nossos primeiros ministros. Por tua causa milhões de corações ficam partidos, amigos largam amigos, esposas largam maridos. Tu foste a criação para a destruição dos indivíduos. Eu estou na oposição, por isso não contes comigo. Ela é bem diferente e por isso guarda no meu peito a pita em todo o sentimento que eu liberto. É bela, é justa, só tem uma cara. Aqueles que governam sempre querem ofuscá-la. Ela traz as palavras de aflição que ninguém ouve. É aquele grito de raiva na manifestação do povo. É o único discurso que os manos abraçam. É a imagem dos subúrbios que as câmaras não captam. É o produto oculto que os mass media não relatam. É o que eu largo no estúdio e que os meus putos papam. Ela vem iluminada nos poemas que eu propago. Vem metaforizada nos livros de Saramago. Os filhos do diabo, ativos do outro lado, já tentaram enfruirizá-la, ridicularizando Castro. Tentaram demonizá-la, censurando o meu rap. Tentaram silenciá-la, assassinando Malcolm X. Tentaram intimidá-la, torturando Maringala. Tentaram encarcerá-la com Nelson Mandela. Também tentaram trocá-la por futebol e novela. E anunciaram esse vale que hoje vivem longe dela. Mas ela continua aqui, jamais irão suprimê-la. Jamais irão tirá-la da minha capela. Vou continuar a veiculá-la, só me param com balas. Tu sabes quem fala, é o mensageiro dela. Não podes copar comigo. Eu resisti no meio de uma gente mais falsa que tu possas imaginar. A mentira nunca me atraiu. Eu sempre andei de mão dada com a verdade. E é com ela que eu tenho um pacto até à morte. Monogamia. Tu não podes contar comigo. 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 Amém.